Eu vou... O soberano Deus Esclarece em ti Estrela da manhã O rei que vê Que vê a Jesus Um dia Ora, olha Pra mim E sem querer Nada em troca Ao grande amor de Deus O meu Senhor Vida eterna Deus salvador Deus salvador Deus de paz Consolador Meu rei espreitou Meu rei espreitou Foreu em teu lugar Meu rei espreitou Minha esperança Vá, minha esperança é Vem, 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 que Deus esvôs Um dia olhou pra mim E sem querer a me troca Não cante o amor de Deus Por eu, Senhor Vida é terra, Deus Deus abandona Deus abandona Deus abandona Deus te faz Consolador Meu rei, Senhor Vem, vem, vem Sou eu em teu lugar Meu rei, Senhor Minha esperança Minha esperança é A rocha firme A rocha firme É cujo seguro É cujo seguro A minha alegria Tudo é só pra ti Eu, meu rei, Senhor Eu, meu rei, Senhor Deus te faz Consolador Meu rei, Senhor Eu, meu rei, Senhor É cujo seguro Deus adorou Eu, meu rei, Senhor Eu, meu rei, Senhor Minha esperança, minha esperança é o rei do universo, o meu grande é o sol. Jesus!